Experiências bem sucedidas na área de educação vão ser premiadas pelo Ministério da Educação. O prêmio Professores do Brasil vai selecionar 40 projetos desenvolvidos nas escolas de todo o país. Os autores dos melhores trabalhos vão receber 5 mil reais, além de troféus e certificados. Quando criança, Nádia nunca brincou com bonecas da raça negra, nem leu histórias que valorizavam a cultura afro-brasileira. Até a fase adulta, ela não aceitava a própria aparência. Mas como professora, Nádia percebeu que era preciso mudar a realidade e acabar com o preconceito dela e de seus alunos, ainda em fase de formação de valores. Tudo começou em 2007, com o projeto A África Está em Nós e Nós Estamos na África. O sucesso foi tanto que a iniciativa foi reconhecida pelo Ministério da Educação em 2009, com o prêmio Professores do Brasil. Além de me trazer mais força para trabalhar no combate ao racismo, me vi também na obrigação de estudar mais. Isso foi bom para mim, tem sido bom, continuo estudando, buscando, aprofundando meus conhecimentos e ajudando as crianças a se autoafirmarem como negras, serem pessoas felizes, ficarem felizes com sua tonalidade de pele, com seu cabelo e afirmar sua identidade, que eu lamentei muito quando eu descobri isso muito tarde na minha vida. O projeto premiado foi além. Hoje, Nádia é multiplicadora do combate ao racismo a partir da sala de aula. Os novos alunos dela também são professores, mais gente para divulgar a cultura afro-brasileira, nos ensinos fundamental e médio, como determina a Lei 10.639 de 2003. Sou professor de História e eu vejo a importância dessas aulas para nós, professores, termos uma base melhor para poder ensinarmos a cultura e história africana. O que eu sinto, não só em relação a mim, mas como os outros professores, é essa falta realmente de conteúdo para poder passar para os alunos. Uma aula mais aprofundada, que não fique na mesmice sobre cultura e história africana. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo, porque a gente cresceu sem ver essa diversidade, essa riqueza de detalhe, que é a questão da África, que é a questão da escravidão no Brasil, que a gente sabe muito pouco, até hoje, depois de 120 anos de lei áurea, a gente sabe muito pouco sobre as nossas raízes. Assim como a experiência da professora Nádia, projetos de professores da educação básica pública desenvolvidos durante o ano de 2010, podem ser inscritos na 5ª edição do Prêmio Professor do Brasil, até o dia 15 de outubro, pela internet. A 5ª edição do prêmio vai selecionar até 40 experiências educacionais concluídas ou em execução, sendo 8 por região do país. Conforme o regulamento, as ações devem promover a permanência e o sucesso escolar, reduzir a repetência e o abandono da escola, trabalhar a formação ética, artística e cidadã dos alunos, além de aumentar a participação da família na escola e a inserção da escola na comunidade, e promover a inclusão educacional, social, racial e digital. Tchau!